Bom dia, batalha, boa noite. Será que vocês tiverem menos aqui? Acabamos de chegar da quarta etapa do circuito acantilante em Durapé. Nossa senhora, foi louco demais. Aquela sol bril. A gente passou, a gente quase nadou no lugar lá, só cheio de... Tipo assim, era uma mata seca em cima da água. Flutuando, preferente. A gente pulou em cima disso. Alu, diga que você é resultado. Olha só, o estado da minha meia. Estava se cheirando na ação. Essa meia já foi branca, gente. Ela não era marrom, não. Ela já foi branca. É porque vocês não viram a minha. Dá um look aqui, ó. Desce, desce. Olha isso, que lindo, ó. Ah, beleza. Ah, não sei quem ganha, não. Acho que eu ganho, olha só. Isso é uma competição linda. Gente, boa noite, vou tomar banho. Ok, vai lá. Daí, enfim. Eu sei que foi um troço doido demais. E a gente conseguiu enganar, tipo assim, que na plenite tinha a referência de uma Macaúba e a gente ia conseguir achar outra Macaúba que dava as mesmas coordenadas. Lindo, 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 lindo. Da noite é só isso aí. A gente encontrou com três ou menos. Ficava com medo e fugiu. É isso aí, o Eurif. Poxa de bola, vindo em total. Muito louco, sangue correndo na veia. Massa, cara. Tá bom, tá bom. Não vai conseguir me entender. Botei, fé. What's up, what's up?